Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A maioria dos casos de suicídio acontece entre os jovens, segundo a OMS. Cresce o número de casos de arrombamento de veículos em Belém. A produção cerâmica de São Miguel do Guamá. Carros do Sírio são símbolos de devoção. Diretoria da Feste e Diese divulgam os primeiros números do Sírio 2015. E no bate-papo musical, a cantora Simone Almeida. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro. E o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate ao suicídio. Muitos casos são registrados anualmente. E a maioria acontece com pessoas na faixa etária entre a adolescência e a juventude. A Organização Mundial da Saúde quer, até 2020, diminuir em 10% a taxa de suicídios. As causas que levam uma pessoa a cometer suicídio são muitas. Entre elas está a cobrança social, medo e depressão. Hoje o próprio mundo que nós vivemos é um mundo muito competitivo, uma sociedade competitiva e que exige muito das pessoas. Então ao longo do tempo vem aquele acúmulo de frustrações, insatisfações, de mágoas. Então tudo isso vai juntando. Quando a pessoa não tem oportunidade de falar, abrir um espaço para que a pessoa fale, para que não haja este acúmulo de emoções guardadas e para que um dia ele venha olhar e achar que não há nenhuma alternativa, não há mais solução e venha chegar ao suicídio. A maioria dos casos acontece na faixa etária de 15 a 29 anos. 90% dos casos de suicídios podem ser prevenidos. Mas para isso a pessoa tem que se abrir e relatar seus problemas. É justamente abrir esse espaço para que a pessoa se coloque, fale. Que as pessoas que estejam ao redor de alguém que esteja em sofrimento consigam perceber. O que é que ela está passando? Quando as pessoas começam a dar sinais, porque as pessoas sempre dão sinais. Elas sempre dizem que elas não aguentam mais esta vida, que está tudo muito difícil, que ela está sendo um peso na vida das pessoas. Então isso tudo são sinais. Então nesse momento que nós temos que nos colocar para essa pessoa. E vamos conversar? Em alusão ao Dia de Combate ao Suicídio, o Centro de Valorização da Vida, em parceria com a Universidade Federal do Pará, realizaram ontem uma manhã de conscientização com os visitantes e alunos da universidade. Nós hoje estamos em parceria com a universidade, aqui no ITEC, justamente tentando alertar as pessoas para a importância do falar. de estar se colocando, desabafando e colocando para as outras pessoas, dizendo realmente aquilo que está sentindo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida no mundo. O Brasil é oitavo no ranking com 11.821 casos. E para reduzir esses números, setembro será marcado por inúmeras ações em alusão ao Dia de Combate ao Suicídio. Joyce é estudante de nutrição, mas a vontade de ajudar vidas a motivou participar do momento. Participar de uma ação como essa mostra que a gente está envolvido em um processo de querer falar mais sobre o assunto, conhecer mais, divulgar. Esses eventos, eles deveriam ser contínuos, porque ainda é um tabu na sociedade, e os locais eles não divulgam, né, então se fosse bom outros locais divulgarem sobre isso, falarem um pouco mais, né, discutirem, debaterem, né, ampliar mais essa discussão sobre o que é o suicídio, né, uma forma que pudesse, que as pessoas entendessem e pudessem saber como agir naquele momento. O grupo de oração de universitários Maranatá e Luz da Vida também participaram da ação e fizeram palestras em um trabalho de evangelização com os participantes. As pessoas que geralmente cometem o suicídio são pessoas que se isolam do mundo, são pessoas que estão automaticamente isoladas, que em si elas se isolam à sua realidade, elas escondem a sua realidade, até mesmo delas mesmo. E a gente vai trabalhando isso para que ela consiga naquela vida fraterna, ela se abra aquela comunidade, ela possa vivenciar aquilo dentro da comunidade, uma situação evangelizadora realmente, trabalhar o amor de Deus e o amor ao próximo, nas nossas comunidades. Mais de 11 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes na emissão e venda da Carteira Nacional de Habilitação. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Pará. 22 prisões já foram realizadas na operação, mas somente 12 pessoas permanecem presas. As prisões foram realizadas durante a segunda fase da Operação Galesia, iniciada no dia 20 de agosto, em parceria com o Departamento de Trânsito do Pará e realizada em oito cidades do Estado e no município de Pedro Afonso, no Tocantins. Você pode sugerir reportagens e entrevistas pelo nosso WhatsApp, 988023444. E agora, uma notícia de pesar. Faleceu na noite de ontem Marluce Navarro Guerreiro, mãe da diretora administrativa da Fundação Nazaré de Comunicação, Marluce Guerreiro Milhômen. O velório acontece em uma capela particular na Avenida José Bonifácio, aqui em Belém. Às duas da tarde, haverá missa de corpo presente. Em seguida, acontecerá a cerimônia de sepultamento simbólico em um complexo crematório em Ananindeua. Os colaboradores dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém se unem em oração e solidariedade à família nesse momento de dor e esperança. E agora vamos falar de um problema grave que acontece continuamente, o arrombamento de veículos. Aqui em Belém, o número de casos desse tipo é crescente. Em Belém, cenas como essas estão cada vez mais comuns. Segundo a Polícia Civil, só em maio deste ano foram registradas 14 ocorrências só no bairro do Marco. Já na cremação, são registrados de 6 a 7 furtos por mês. O aumento da criminalidade é um fator que contribui nos casos de arrombamentos de veículos. De acordo com o delegado, 80% dos casos são cometidos por moradores de rua e a grande exposição de objetos soltos dentro dos veículos é o que chama a atenção. Esse tipo de crime entrou em evidência pela quantidade de moradores de rua que existe hoje em Belém. A maioria desses crimes é praticado por morador de rua. Nunca deixar nenhum objeto dentro do seu veículo, mesmo que seja um objeto sem valor, porque aquele cidadão que vai cometer o crime não sabe se o objeto vale alguma coisa ou não, mas ele vai quebrar o veículo, vai quebrar o vírus do seu veículo, vai subtrair aquele objeto e por mais que o objeto não vale nada, o vidro já vai lhe dar um prejuízo. Então, o primeiro ponto, não deixar nada dentro do seu veículo. Equipamentos de segurança como alarmes e a total atenção do condutor ajudam na prevenção deste tipo de crime. É um trabalho em conjunto entre a polícia e a sociedade. A polícia combate, efetuando as prisões, fazendo as investigações e a sociedade tem que ajudar da seguinte forma. Primeiro, o alarme, é fundamental. A película, a película ajuda porque ela dificulta a visibilidade para dentro do veículo. E também você não deixar o seu carro em qualquer local, local ermo, em bairros periféricos. Toda vez que você tiver que deixar, que você tome o cuidado na hora de parar, para que você, quando volte ao seu veículo, não seja surpreendido por uma situação dessa. Segundo o delegado, a sociedade tem que trabalhar junto com os órgãos de segurança para diminuir esses e outros tipos de crimes. Às vezes, ah, o carro não é meu, mas eu vi quem furtou. Foi um mendigo que mora aqui na rua. Então, denuncie, ligue para o 8-1, que a sua identificação não vai ser reconhecida e com certeza você vai ajudar a polícia. Siga as regras que eu informei que a criminalidade desse tipo vai diminuir. Foi prorrogado até a próxima terça-feira o prazo para a renovação das inscrições no programa de ingresso seriado PRIZE da Universidade do Estado do Pará. Os candidatos da segunda e terceira etapas devem solicitar a renovação no site www.epa.edu.br. A taxa poderá ser paga até quarta-feira. O candidato que for isento do pagamento da taxa e não renovar a inscrição no período específico perderá o direito à isenção. A UEPA também alterou a data da prova objetiva e da redação da terceira etapa do PRIZE, que agora será no dia 7 de dezembro. As inscrições para o Procel começam no próximo dia 22. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No final de semana, o clima na capital paraense será parcialmente nublado com possibilidades de chuvas. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 34. A previsão para o município de São Miguel do Guamá, no estado do Pará, para este final de semana deverá ser de sol com poucas nuvens, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 35. E em Coruatá, no estado do Maranhão, o tempo será quente e a temperatura se manterá estável durante o final de semana. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 39. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui na cidade. Envie para o nosso WhatsApp imagens da Bela Belém que você vê. Você pode aparecer aqui na tela da TV Nazaré e você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as imagens que demonstrem o nosso orgulho em ser Belémense. O nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira nós mostraremos as fotos enviadas por você. E o nosso WhatsApp é este, 988023444 e a mãe da Valentina está aqui, né Larissa, para mostrar as fotos. A gente aproveita para agradecer a todas as pessoas que já estão mandando ao longo da semana várias imagens que nós temos recebidas. E a gente vai começar a exibir algumas agora. Nós vamos começar aqui por Belém mesmo. Quem mandou para a gente foi a Amanda Cecília. Ela está com uma imagem da Praia do Farol Velho aqui em Mosqueiro. A ilha de Mosqueiro que é belas paisagens, né Marcos? A gente também vai acompanhar agora a foto da Ana Tereza. Ela manda uma imagem da Ana Luíza na igreja de Nossa Senhora Aparecida lá no bairro da Pedreira. A Ana Tereza também mandou a imagem do David de um passeio ciclista que provavelmente são os filhos dela, né? A gente também vai acompanhar agora a foto do Caio Rafael, também mosqueiro. A gente já mencionou que o mosqueiro é muito utilizado. Bem caracterizado, né Larissa? Justamente, as crianças aparecendo aí. A gente sabe que nos passeios todo mundo pode registrar o momento, basta enviar para a gente. Quem também participou foi o Elias aqui de Belém também. Ele mandou uma foto dele e da Anne no Bosque Rodrigues Alves. Mas Marcos, quem também mandou para a gente foi a Elisabeth Oliveira na Praça Batista Campos. A gente sabe que a praça todos os domingos, né? É verdade. É muito, as pessoas utilizam muito. Muito frequentada. E principalmente para fazer também os exercícios físicos, qualidade de vida. Quem também participou com a gente foi a Enilda Paiva. Na imagem está ela com a neta dela, a Helena, na Estação das Docas. Vamos pular também a da Enilda. A gente vai tentar agora a imagem da Érica, direto do Mangal das Garças. Olha, a gente pode ver ao fundo o farol do Mangal das Garças, né? A gente sabe também que é um dos pontos turísticos bem característicos aqui da nossa cidade. Na verdade, é isso que a gente quer, né, Larissa? Que você mande e envie as suas fotos para cá, também você aparecendo nela, para que justamente a gente possa compor esse mosaico que é a cidade de Belém e suas belezas. Agora a gente vai acompanhar, Marcos, a imagem do Givanildo, que também é no Mangal das Garças. A gente no Mangal das Garças, todas as tardes, finalzinho por volta das 17 horas, os técnicos aproveitam para alimentar os animais, as pessoas podem estar presentes. Então, é um local muito frequentado também aqui na nossa cidade. Agora a gente vai ver a Jaciara Trindade. Na imagem tem ela. Vamos, vamos pular também a Jaciara. Vamos para a imagem da Maria do Socorro, aqui de Belém. Olha, a Maria do Socorro, ela está nessa imagem característica da nossa cidade, muitas árvores, arborização, aproveitando esse momento. Agora a gente passa para a foto da Misa de Freitas, também aqui de Belém. Olha, a Misa manda também uma imagem das crianças que fazem parte do nosso cotidiano. Você também pode mandar imagens dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para participar aqui com a gente. Agora a gente vai finalizar com a imagem da Patrícia no Mangal das Garças. A Patrícia, ela mandou duas fotos para a gente. O pessoal gosta do Mangal das Garças, né, Larissa? Bastante. É um local bem bonito, né, Marcos? Um ponto turístico maravilhoso. Essa imagem, ela está no alto do farol do Mangal das Garças. A gente pode ver até o borboletário no fundo. A gente vai acompanhar outra foto que ela também mandou para a gente do Mangal das Garças. Essa já é o cenário do Mangal. Inclusive aqui no nosso estúdio nós temos, né, uma imagem aérea do Mangal das Garças, porque é um local realmente bem bonito da nossa cidade. Agora no próximo bloco eu vou voltar para a gente mostrar mais imagens. Algumas que a gente não exibiu aqui foi porque deram um pequeno erro técnico, mas daqui a pouco a gente volta e mostra, tá bom, Marcos? No próximo bloco eu volto. Então tá, Larissa, daqui a pouquinho. E você acompanha ainda nesta edição a produção de cerâmica em São Miguel do Guamá. Carros do Círio são símbolos de devoção. Diretoria da Festa e Dias divulgam os primeiros números do Círio 2015. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do aferimento de taxímetros. A partir deste mês, mais de 900 taxistas de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, devem realizar o procedimento. Tamela Almeida tem mais informações. A previsão é que as aferições sejam concluídas até o dia 19 de outubro. Para isso, os taxistas devem fazer o agendamento da verificação metrológica e efetuar o pagamento. O boleto pode ser impresso no portal do Inmetro. E a verificação acontece no posto do órgão localizado no Detran. A tarifa de taxímetro em Ananindeua passou de R$ 4,78 para R$ 5,61. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de artesanato. São Miguel do Guamá, no Nordeste paraense, é um dos grandes polos cerâmicos do Estado. Em grande parte da confecção do artesanato é feita por familiares. São Miguel do Guamá é considerado o polo cerâmico do Nordeste do Pará. E ultimamente o artesanato com argila está em alta. Alexandre Oliveira veio de Icoraci e há cinco anos tornou-se autônomo, pois começou seu trabalho com argila, chamado de Projeto no Deserto, tornando-se pioneiro na cidade neste tipo de artesanato. Na cidade de Icoraci já acompanhava este trabalho, mas foi em São Miguel do Guamá que aprimorou seus conhecimentos. Tem que fazer com muita dedicação e muita paciência, e elas desenvolvem isso com muita natureza, paciência e dedicação. Além de Alexandre, trabalham aqui sua esposa Marlene e Dona Helena, que confeccionam vasos, panelas, cofres, entre outros, a gosto de quem comenda. A gente trabalha aqui e graças a Deus, vizinhos vêm para cá, interessados, aí dá prazer de fazer o que a gente faz. A esposa Marlene, desde o início, deu total apoio ao marido e expressa a alegria de ver o resultado do trabalho. Me sinto muito feliz, ainda vou me sentir mais ainda, porque agora começou as pessoas se interessarem, né, os próprios governantes da cidade, aí isso me deixa mais entusiasmada para isso, porque no início era só nós mesmos, eu fui atrás, nada, mas agora, graças a Deus, está abrindo as portas. Maria Helena fica com a parte de pintura das peças e já tem planos para o futuro. Eu tenho um sonho a realizar. Qual é o seu sonho? É ter meu pobre ateliê. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir. O que eu estou aprendendo aqui, eu posso passar para outras pessoas, não só passar para outras pessoas, como eu posso botar em prática para mim mesmo, meu trabalho. O projeto no deserto, iniciado pelo Alexandre, já ajudou a criar três ateliês que estão em formação na cidade e a cooperativa de mulheres, que foi formada há mais ou menos uma semana aqui na Associação Marizal, é o mais recente projeto. Nós estamos aqui, nós mulheres, para que nós não trabalhamos, ganhamos a nossa renda e nessa cooperativa nós vamos ter a nossa renda própria. O desejo agora é deixar o trabalho reconhecido e tornar a cidade um polo de artesãos de peças de argila. A nossa cooperativa, se Deus quiser, vai ser uma célula de multiplicar outros de lá que queiram desenvolver o trabalho de argila. Nós somos pioneiros, nós estamos já há cinco anos aqui. O sonho aí de fazer um trabalho diferente aqui na cidade, graças a Deus, está saindo aos poucos. Só enterando que a reportagem foi feita pela TV Nazaré de São Miguel do Guamá. O Feirão do Imposto 2015 é um evento promovido pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará e pela Confederação Nacional de Jovens Empresários. A programação segue em Belém até o próximo domingo. A iniciativa ocorre em todo o Brasil há 13 anos e quer chamar a atenção dos contribuintes para o volume de impostos pagos em cada produto ou serviço adquirido. E vamos homenagear novamente Belém em seus 400 anos. E como a gente sempre fala, você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens da Bela Belém que você conhece. E agora vamos novamente ver mais imagens. A Larissa Cristina já está de novo com a gente aqui. Isso mesmo, Marcos. Como eu já tinha falado, muitas pessoas têm enviado as fotos para a gente. Se você tiver também um pequeno vídeo de no máximo 30 segundos, pode mandar para a gente. Um registro do seu município. A gente quer compor uma homenagem para Belém nos 400 anos. E de outras cidades também. Justamente. Quem também está nos outros municípios aqui do Pará, nos outros estados da nossa Amazônia Legal, também pode mandar para a gente. Nós vamos voltar agora acompanhando a foto aqui de Belém mesmo. É da Rosalia. Ela está na Praça da República. Vamos ver. Olha que cenário bonito. Teatro da Paz ao Fundo. Que é um ícone aqui do nosso estado na arte e na cultura. Agora a gente vai acompanhar a foto da Socorro Monteiro. Ela está na Praça Santos Dumont. Pouca gente sabe, mas esse é o nome dado à Praça Brasil, né Marcos? Praça Brasil. Agora a gente vai ver também a foto da Viviane Silva, aí na Praça Santuário de Nazaré. Nós que estamos aí nesse clima em um mês, nas vésperas do Sírio de Nazaré. Ela trabalha inclusive dentro da Basílica Santuário, faz parte dos movimentos. Aí agora nós vamos acompanhar as pessoas que estão nos outros municípios que também participaram com a gente, Marcos. Deixa eu enviar pelo 988023444, é o nosso WhatsApp. Você pode enviar fotos, como a Larissa falou ainda agora há pouco, daqui de Belém, de monumentos, prédios, da culinária, ou seja, de um passeio que você gosta de fazer na cidade. E também as outras pessoas que de outros municípios aqui do Pará ou também da Amazônia Legal podem enviar para a gente e nós teremos o prazer imenso em mostrar para você as suas fotos. A gente também pode falar que além das fotos, se você tiver sugestões de pautas, matérias, informações da sua cidade, também quiser divulgar, basta passar para a gente que a nossa equipe vai receber e a gente divulga aqui toda segunda e sexta-feira. Agora a gente vai acompanhar, Marcos, a foto que veio direto de Barca Arena. É a Gleice, ela está na Orla de Barca Arena. Olha que bonito também. Só está para... Cadê a Gleice? Está na foto? Não, está só nesse momento a Orla de Barca Arena, mas é uma imagem muito bonita que a gente não poderia deixar de registrar. Quem também mandou para a gente foi o João Lucas de Marudá. Olha, aí já é a praia de Marudá. O João já está na imagem, é uma imagem também muito bonita. Marudá que fica no Nordeste Paraense, muito frequentada. Um dos nossos balneários aí, principalmente na região do Salgado, nesses períodos de julho, final de ano, as pessoas procuram muito. Agora a gente vai direto para Salinópolis. O Rick Bratio enviou essa imagem para a gente. Salinas também, que é uma praia bem frequentada, né Marcos? Muito frequentada. A gente que acabou de vir desse período de férias escolares, sabe o quanto Salinas recebe muitos visitantes. E agora a gente vai passar para outros estados aqui também da nossa região amazônica. Nós vamos direto para o Amazonas, para Parintins. O Márcio Pessoa enviou essa foto do pôr do sol em Parintins. Belíssimo. É uma identidade amazônica esta foto que caracteriza muito a nossa região. Com certeza. Quem também participou com a gente foi o Batista Silva. Ele é do Maranhão, lá de Coroatá. Esse da frente da foto é ele. Quer dizer, também participando com a gente de outros estados, outros municípios. Você que quiser participar, ver sua foto exibida aqui no Nazaré Notícias, pode mandar direto para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Participe com a gente. A gente exibe aqui toda sexta-feira, toda também segunda-feira. Quiser mandar sugestões de informações, notícias da sua região, pode encaminhar para a gente. Tá certo. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima. Então, segunda-feira, nós estaremos novamente exibindo as fotos que você envia pelo nosso WhatsApp. 98802-3444. Nesta sexta-feira, a Universidade Federal do Pará promove a Primeira Feira do Pequeno Agricultor. O evento acontece em Belém, com venda de produtos sem agrotóxicos. Tamela Almeida tem mais informações. A Primeira Feira do Pequeno Produtor traz frutas e legumes, além de vários alimentos produzidos nos interiores do Pará, como Castanhal e Santa Bárbara. O objetivo é fazer um incentivo na participação do Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A feira acontece nesta sexta-feira, a partir das 8 horas, no Complexo Vadião, na Universidade Federal do Pará. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. A Defesa Civil de Belém prorrogou até o dia 30 de setembro as inscrições para os voluntários que desejam trabalhar no sírio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano. A inscrição é gratuita. A Defesa Civil fornece uniformes, alimentação e treinamento para a equipe. Os voluntários atuam prestando primeiros socorros às vítimas de desmaio ou de pequenos acidentes. Mais informações pelo número 91, que é o Código Diário, 32425332. E vamos falar novamente sobre o sírio de Nazaré. Eles são representativos e instrumentos de devoção dentro da procissão. Os carros são altares que recolhem os símbolos de agradecimentos pelas graças alcançadas. Os carros dos milagres são elementos típicos e que fazem a história do sírio de Nazaré. Tudo começou em 1805, após o milagre ocorrido com Dom Fus Roupinho. E desde então, a tradição permanece. Ao todo, são 13 carros. O carro de Plácido, Barca dos Escoteiros, Barca Nova, 4 Carros dos Anjos, Cesto de Promessas, Barca com as Velas, Barca Portuguesa, Barca com os Remos, Carro Dom Fus e Carro da Santíssima Trindade. Juntos, eles têm muito o que contar. Tem o carro, que é o de Dom Fus, que representa essa história do primeiro milagre. E tem um carro que a gente representa a história, que é o achado, que é o carro de Plácido, que fala do achado, da imagem pelo Caboclo Plácido. E os outros carros representam a parte de navegação, como foi feito isso. Tem a Romaria Fluvial, eles representam os carros dos Remos. Existe a Guarda Mirim também, que representa a nossa guarda de crianças. E outros que cada um vem dando um tipo, contando um pouco da história do sírio nosso, da introdução do sírio. Os carros, eles são, no momento do sírio, eles que recebem os votos de promessas dos promesseiros de graças alcançadas. Ele vem crescendo, a gente percebe que a quantidade de pessoas que procuram um carro para entregar esses milagres são de grande número. Então, ele tem uma grande representatividade. Por quê? Porque ele faz parte hoje, é um dos ícones do sírio, faz parte do conjunto do sírio. E com isso, ele vai tendo uma simbologia aos Romeiros muito grande. Muitas promessas são colocadas dentro dos carros pelos promesseiros durante as procissões. E segundo a diretoria, não é possível fazer a contabilização dos objetos. Mas eles acreditam que 20% de todos os participantes das Romarias depositam seus votos. Ainda de acordo com a diretoria, o deslocamento dos carros na Semana do Sírio é considerada uma procissão. Os carros antigamente eram transportados para a CDP como se fosse uma colocação apenas de um objeto passando para sair no sírio. Com os anos, isso foi atraindo a população. Então, hoje é uma grande festa. Na quarta-feira que antecede o sírio, que nós saímos daqui até a CDP para guardá-los, onde eles ficam guardados até sair no dia do sírio, já existe uma grande concentração de pessoas. Além da guarda de Nazaré que nos leva junto com a diretoria, muitas pessoas vêm acompanhar os carros. A PN, inclusive, às vezes cumpre promessas segurando no carro até a CDP. Todo o trabalho é feito em conjunto e as esposas apoiam os trabalhos desenvolvidos pelos maridos na diretoria. No nosso caso, durante as procissões, principalmente no sírio, na procissão da manhã, na principal Romaria é orientar esse deslocamento dos carros para que esse primeiro momento em que eles vêm, ela seja dado um ritmo para que não fique tão parada, que eles não atrapalhem a estação que vem logo atrás do último carro, que é o da Santíssima Trindade. Tem o núcleo da estação, que eles fazem, é a primeira que puxa, então, a tração e a força que eles fazem, empurram, eles têm que empurrar para que todo o restante do cortejo das outras estações possam seguir com tranquilidade, com segurança. Então, a nossa preocupação e o nosso trabalho é dar esse volume para que a procissão siga de forma organizada, tranquila, segura. Uma das características dos carros é a participação de alunos de várias escolas de Belém. A gente tentou colocar as escolas na época religiosas, que representam para ter uma integração também dos nossos colégios para ajudar na procissão. Então, essa foi uma forma de trazer também os alunos de diversas escolas religiosas. Hoje não é só religiosas, temos escolas públicas particulares que participam. Isso fez uma integração muito boa. A gente aproveita isso também para fazer uma evangelização com os alunos das escolas. Além do sorteio dos carros para cada escola ir em cada carro, tem uma mania de formação onde a gente passa toda a postura, a importância, tenta buscar nesse momento uma evangelização perto desses jovens que estão nos colégios. Dedicar o tempo trabalhando em prol do Sírio de Nazaré, junto com os carros dos milagres, é motivo de satisfação. É muito emocionante. Eu sempre digo que quando a gente está fora, a gente não sabe, a gente só vê com os olhos de devoto, então você vê a passagem da imagem, ou você acompanha, você não tem noção de tudo o que acontece. Então, quando a gente vem para cá, para esse lado, para fazer parte dessa organização que começa sempre, quando um sírio acaba, começa já outro, é emocionante. E hoje pela manhã aconteceu a primeira coletiva de imprensa para falar sobre a movimentação dos órgãos de segurança e os trabalhos durante as procissões do Sírio. Os economistas se uniram e durante três meses conseguiram contabilizar os gastos do Sírio 2015. Com a maior despesa da história, 3 milhões e 331 mil reais, 7% a mais que no ano passado, foi possível driblar a crise para organizar o Sírio dos Sírios. E esse ano a dificuldade foi imensa de nós fecharmos o orçamento, em função de que você tinha uma potencialidade de receita e as despesas teimosamente subiam a cada mês em função da inflação mais alta. E conseguimos mais uma vez esse ano, por efeito de uma grande negociação com fornecedores, fazer com que o orçamento ficasse até um pouco abaixo da inflação projetada para os últimos 12 meses, que é em torno de 9,50%. O Sírio vai estar subindo 7,14%. Vai ser de novo o Sírio mais caro da história. O orçamento deste ano foi apresentado em uma coletiva imprensa. As principais despesas estão relacionadas a gastos com evangelização, marketing e doações. Onde nós preservamos a maior gasto é justamente para a evangelização e a prática da caridade. É isso que o nosso Papa Francisco mais nos pede, evangelizar e praticar a caridade. Ao todo, a diretoria contabiliza 12 despesas, que incluem também procissões, decorações, sonorização, prestação de serviços e gastos com a Basílica. Todas pagas com recursos dos patrocinadores, que este ano subiu para 17 empresas. O Sírio movimenta os quatro principais setores da economia paraense. O comércio com os produtos de Nazaré, o serviço com o turismo religioso, a agropecuária com a produção da culinária regional e a indústria. A expectativa é que toda essa movimentação injete na economia do Estado este ano mais de um bilhão de reais durante toda a quadra nazarena. Em número de participantes, o Sírio atrai mais de 4 milhões de pessoas nos 15 dias de festas, nas 12 romarias oficiais. O maior público fica por conta do Grande Sírio, no segundo domingo de outubro, cerca de 2 milhões. Na trasladação, são estimados 1 milhão e 400 mil participantes. E no traslado para a Nandeua, 1 milhão e 300 mil. O que agrega mais de 27 mil pessoas na organização. E neste ano, a diretoria da festa anuncia que a campanha pelo não corte da corda vai continuar. Desde já pedimos colaboração no sentido de que as pessoas se conscientizem de que o verdadeiro romero, o verdadeiro promesseiro, quer levar a Berlinda, a corda intacta, da Sé até a Basílica Santuária. O senhor arcebispo fica ao final da procissão, aqui em frente ao Colégio Santa Catarina, para abençoar a corda, ocasião em que a corda é desatrelada das estações e é entregue aos romeiros e promesseiros. Então não precisa essa formação, essa correria, para cortar a corda ou pegar um pedaço da corda antes do final. Tradição nos fins de tarde da capital paraense, o tacacá atrai turistas e moradores da cidade pela combinação da goma, jambu e camarões secos e salgados. A venda da iguaria pelas mãos das tacacaseiras ganhou um evento próprio. O Festival do Tacacá de Belém será realizado neste final de semana. O evento é uma parceria com a Associação das Tacacaseiras e Comidas Típicas de Belém. O festival acontecerá na Praça dos Estivadores. Além do tacacá, os visitantes ainda poderão degustar uma grande variedade de comidas típicas e aproveitar a programação com show musical e grupo de carimbó. E amanhã, às sete da noite, acontecerá em Belém a exibição do filme Vidas Seca, baseado na obra do escritor Graciliano Ramos. A programação é organizada pela Associação de Críticos do Cinema do Pará. A exibição acontece na Sala de Cinema da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, na Avenida Gentil Bittencourt. A entrada é gratuita. E você acompanha agora a Agenda Cultural para este final de semana. Nesta sexta-feira, o Museu de Artes de Belém, o MAB, apresenta a exposição da Mostra de Fotografias Mário de Andrade. A partir das 10 da manhã, a exposição integra o acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e traz ao público 60 fotografias em preto e branco produzidas pelo intelectual paulistano em 1927 durante uma viagem ao Peru e um vídeo com fragmentos de correspondências com intelectuais brasileiros. A entrada é gratuita. Neste sábado, tem a apresentação da exposição Atlas, Paisagens e Pele, fluxos de viagens na Amazônia Insular, da artista e pesquisadora Cláudia Leão, às 19h, no Espaço Cultural Museu Casa das Onze Janelas. A exposição fala sobre as experiências de viagens de barco e a convivência com os ribeirinhos. Além das fotografias, o público poderá ver vídeos e instalações. A exposição reúne desenhos e textos dos artistas convidados com entrada franca. Também amanhã, às 5 da tarde, acontece a apresentação do Concerto da Orquestra Jovem Vale. A apresentação acontecerá na Sala Augusto Meira Filho, no Arte Doce Hall, com a entrada franca. O bate-papo musical desta sexta-feira é com a cantora Simone Almeida. Ela nasceu em Igarapé-Miri e fez sucesso interpretando os grandes nomes da música popular brasileira. Ela conversou com Caroline Guimarães sobre o seu trabalho. O nosso bate-papo desta sexta-feira está no ritmo da música popular brasileira, no tom apaixonante de um dos maiores nomes da MPB, que é Tom Jobim, que será interpretado no dia 17 de setembro, na próxima semana, pela cantora paraense Simone Almeida, que está aqui ao meu lado, no show intitulado Simone Brasileira de Almeida Jobim. Esse show faz parte de um projeto seu, né, Simone? É verdade. É um projeto que nasceu esse ano, né, no Teatro do Centu e depois fui para o Sesc com esse show. Na verdade, ele era um show chamado Salve o Compositor Popular e que foi transformado em um projeto. E eu interpreto grandes nomes da MPB e comecei com Renato Russo, Gonzaguinha e Guilherme Arantes. E agora o grande Tom. Agora só nome de peso. Para você cantar, Tom Jobim, tem um sabor diferente? Ah, tem. Até pelo nome. A gente é meio parente, né, tanto esse nome, né, que o meu esposo deu, Fernando Daco, de Simone Brasileira de Almeida Jobim, porque o nome do Tom é Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Então, assim, Tom Jobim sempre, né, foi uma grande referência de música de qualidade nesse país e fora daqui, né, todo mundo sabe disso. E agora o que o público pode esperar desse show, né, que participações vão ter? A seleção musical, já que Tom Jobim tem um mundo de músicas. Dê um trabalhinho aí. Ah, sempre dá, né. A música popular brasileira, ela é riquíssima. E Tom Jobim, principalmente. E, assim, tenho três participações especiais nesse show, né, duas bem próximas minhas, que são minhas irmãs, a Tiana Almeida e a Nacelma Almeida, que vão estar cantando algumas canções comigo, a gente vai estar dividindo vozes, inclusive. E o Felipe Ricardo, que vai tocar flauta também em algumas canções. Mas quem vai estar acompanhando mesmo o tempo todo, tocando comigo, dividindo esse show, é o Robenari Marques, que vai tocar piano comigo. Agora, esse show, ele te apresenta, ele apresenta um ponto forte do seu trabalho, que é o trabalho de interpretação. Mas eu tenho aqui alguns CDs que têm interpretações suas de outros cantores e também têm trabalhos autorais seus. Isso. Então, eu tenho três CDs. Um é o Recado, né, o segundo é o Quando o Teu Amor Chegou em Mim e o terceiro é o meu primeiro CD cristão, chamado O Amor Maior. E nesse tem algumas canções que são minhas também. Na fotografia estamos felizes Esse show do dia 17, ele vai acontecer aqui mesmo, nesse palco, do Teatro Gasômetro. É um projeto do Teatro Isso. E o que o público pode esperar? A partir de que horas começa? Onde é que as pessoas podem conseguir esse ingresso? Então, vai ser dia 17, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Teatro Gasômetro, neste palco. E os ingressos já estão antecipados na loja NAR Figueiredo e aqui na bilheteria do teatro também. Chegar cedo, garantir o seu, então comprar antecipadamente, né, para garantir que com certeza vai ser um grande espetáculo para o público. Ah, eu espero, espero que todos gostem, que todos curtam realmente as canções do Tom, porque eu faço apaixonada esse trabalho. Muito obrigada, Simone. E se você aí de casa gostou desse bate-papo aqui e também das matérias exibidas hoje no Nazaré Notícias, pode entrar no nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.